Minha vida é um quebra-cabeça, e você era a última peça que faltava. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se um dia nós se pareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois cruísse, se juntinho nós dois morasse, se pro céu nós dois subisse, mas, porém, se acontecesse, e São Pedro não abrisse, a porta do céu errou-se, te dizer carqueta olisse, e se eu me arreliasse e tu não existisse, pra que eu me arrezovesse, a minha fada puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as rígidas todas pudisse. Coeta Zé da Luz.